Um carro estacionado na rua é furtado. Dessa vez, a vítima morava em que bairro aqui de Curitiba, hein, Rafa? Normalmente, esses bairros mais perigosos são Água Verde, região do sítio cercado, SIC, seminário. Agora foi em que bairro? Dessa vez foi no bairro Ganchinho, Riva. E quando o carro, o dono estacionou bem na frente da casa dele, as câmeras de segurança registraram tudo. Nas imagens, é possível ver aí, o carro já tá descendo, né, já tá saindo. O cara parou ali, a gente vê no começo da imagem que ele para ao lado do carro, ele consegue abrir a porta e entra. Até o farol do carro ali acende um pouco. Ele não consegue dar a partida e aí o que ele faz? Ele desengata o carro e mesmo assim, a gente vai mostrar aí agora mesmo, e aí ele desengata o carro e o carro acaba indo embora. Ou seja, mesmo sem ter conseguido dar a partida, ele leva o carro desengatado embora. Olha, ali no relógio a gente vê, ó, 8 horas da noite, o carro parado na frente da casa do dono e aí é levado por esse bandido. Isso aí aconteceu no bairro Ganchinho dessa vez. A gente vê, né, Riva, recorrente esse tipo de roubo de carro e a pessoa nem se intimida. Bairro residencial ali, 8 horas da noite e aí o carro é levado embora. Já não tem segurança mais, né, Riva? Não tem, né, não tem, é os veículos que são furtados por aí, né, gente. Curitiba dá uma média de quase 40 todos os dias. O bom é que a polícia tem encontrado grande parte desses veículos, aliás, a maioria, mais de 9 em cada 10. Obrigado, meu amigo Rafa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.